O gostoso do Rio de Janeiro são os encontros e essa proximidade que a gente tem com a natureza. Que delícia andar pelas ruas de Ipanema, poder encontrar os amigos e a praia com a família. E acho que esse empreendimento proporciona tudo isso. E tudo foi pensado para reproduzir as formas e a fluidez do Rio de Janeiro. No projeto da fachada, a gente trabalhou com brizes que remetem ao movimento das ondas. Trazendo essa fluidez e essa leveza para o nosso projeto. Gente, a rua Nascimento Silva é o coração de Ipanema. E nesse quarteirão a gente tem todas as comodidades, tudo de fácil acesso. Você tem restaurantes, você tem bares, você tem toda uma vida pulsando. Porque o Rio de Janeiro é esse local, onde você tem o azul do mar, o verde da montanha. Então a ideia foi trazer para esse empreendimento esse sentimento de natureza. O movimento que tem no bairro, ele entrou no empreendimento. Então a gente está trabalhando com linhas curvas. A aquarela, ela começa do lado de fora do prédio e ela entra na portaria. Já sendo um convite para reforçar esse espírito carioca. A Mosaic vai além de empreendimento e de alto padrão. Ela traz a exclusividade nos detalhes, nos materiais, na arquitetura. A Mosaic agora traz a possibilidade que além de um, dois ou três quartos, a gente pode ter um único apartamento com duas suítes independentes. É o conceito do double suite. Perfeito para quem é investidor e para quem ama visitar o Rio. E quando você tiver a saudade do Rio, não tem nenhum lugar melhor para ficar do que nesse empreendimento da Mosaic. O aqua da Mosaic é o melhor investimento para quem quer vivenciar o Rio de Janeiro. O projeto cria espaços que trazem, além do conforto, design e personalidade. Valorizando uma experiência única. O carioca tem um espírito artístico de ser, né? O carioca, ele está de bem com a vida. E aí a Mosaic, com esse novo empreendimento, conseguiu traduzir a alma do carioca. E aí E aí E aí E aí